Em entrevista exclusiva à Folha Dirigida, em Brasília, o presidente da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, José Milton Maurício da Costa, faz duras críticas ao governo Dilma, principalmente em relação à suspensão dos concursos. Os avanços não foram substanciais, mas foram importantes. Fizemos negociações importantes, apesar de não termos corrigido totalmente as distorções que foram criadas nos últimos anos, mas conseguimos alguns incrementos, conseguimos com que o governo pudesse fazer alguns concursos públicos importantes. Ainda há uma necessidade de recompor a força de trabalho, nós hoje temos uma defasagem de mais de 500 mil trabalhadores do serviço público. Temos uma preocupação que hoje 70 mil trabalhadores já podem aposentar, isso paralisa a administração pública, se 70 mil é aposentário. Temos, por uns 4 anos, mais de 50 mil podendo aposentar, ou seja, nós temos 120 mil trabalhadores no prazo de 4 anos podendo aposentar. E durante o governo anterior, Lula, nós conseguimos fazer vários concursos públicos, através da nossa pressão, através do movimento. E foram conquistas importantes, não foram suficientes, mas foram importantes. No governo atual, nós estamos tendo dificuldades. A primeira dificuldade foi a suspensão de concursos, já estavam programados. Concursados que estavam prestes a tomar posse foram proibidos, por causa do corte de 53 bilhões. Estamos sentindo um governo totalmente diferente, com restrições severas na área de pessoal, nas discussões negociais. E se permanecer assim, nós teremos uma escassez de concursos públicos. Além das negociações remuneratórias, nós lutamos para que os concursos públicos ocorram, para que a gente possa ter uma administração pública azeitada, que possa atender melhor a população pobre, que é quem precisa dos serviços públicos. Como está a relação da CONDICEF com o poder legislativo? De que forma a CONDICEF está tendo apoio por parte dos deputados, por parte até mesmo dos senadores, em relação a essa questão, principalmente em relação a questão do concurso público? O contato é permanente. Constantemente estamos indo para o Congresso, fazendo pressão, distribuindo os nossos documentos. Estamos intensificando e tentando construir uma frente em defesa do serviço público, de um modo geral. Há uma administração pública totalmente, vamos usar o termo um pouco vulgar, mas ela está totalmente esfoliampada. Porque se você tem um quadro onde terceirizados, é quase o dobro de concursados, e o próprio governo diz que gasta mais no terceirizado do que com um servidor de carreira, Então você vê que o dinheiro está sendo jogado no ralo, com terceirizações, em vez de fazer concursos públicos. Então há uma defasagem generalizada. A CONDICEF chegou a apresentar algum ofício, alguma carta à presidente Dilma, ou até mesmo à ministra do Planejamento? Nós encaminhamos, tanto para a ministra do Planejamento, como para a presidenta Dilma, as nossas preocupações com o quadro de pessoal, a política, a falta de política para recursos humanos, a falta de uma política salarial, a falta de cursos de qualificação e capacitação profissional. Tudo isso nós encaminhamos para a presidenta Dilma, como para a ministra Miriam. No início da entrevista você destacou também o grande número de aposentadorias. Qual é o estudo, se há que existe esse estudo, se há que existe, até 2014, qual a previsão de aposentadorias hoje na esfera federal? Olha, até 2014, fora aqueles que já estão com abono de permanência, portanto são 70 mil, que podem aposentar já, nós teremos aproximadamente aí em torno de 30 mil por baixo que poderá também ter o direito de aposentar. Ou seja, até 2014 nós poderemos perder, no bom sentido, 100 profissionais na administração pública federal. Isso acredito que deva preocupar os dirigentes, porque a máquina pública para. Entendi. Então aí é um sinal vermelho já, né? Já está, a luzinha vermelha já está acesa. A nossa opinião já está acesa com esses 70 mil, o amarelo está piscando. Com esses 30 mil que poderá se somar aos 70, a luz vermelha acende, né? Ou contrato, ou eu paro a administração pública. E se eu paro a administração pública, eu paro o país. Então a Dilma vai ter que optar se ela vai continuar apenas atendendo o mercado, ou vai também atender a administração pública, que de um modo geral ajuda no desenvolvimento do país. Você poderia destacar três pontos importantes do governo Lula em relação ao serviço público? Três momentos importantes, marcantes, né? E, embora ainda esteja no início do seu mandato, três momentos, se possíveis, né? Em relação ao governo Dilma. O governo Lula, ele retomou os concursos públicos. Foram mais de 100 mil trabalhadores que entraram durante os oito anos. Foi pouco, mas retomou, né? Isso é importante. Iniciou um diálogo com os trabalhadores do setor público, né? Houve um processo de diálogo. Pode ser que as negociações foram morosas ou até ineficientes. Mas é um momento importante, né? De retomar o diálogo com o setor público, né? E o outro aí, é mais amplo, foi tirar o FMI de dentro do país. De dentro do Ministério da Fazenda. E buscar outras relações comerciais e não ficar subserviente aos Estados Unidos. Então, para mim, foram três momentos importantes do governo Lula. Do governo Dilma, eu não vou dizer importantes, mas vou dizer ruins. Ruins. Primeiro, tomou posse e foi dar benção ao Barack Obama. Ou seja, subserviência aos Estados Unidos. Uma real... Caminho contrário do que o Lula tomou. Segundo, cortou 53 bilhões e suspendeu concursos públicos. E suspendeu que os que tivessem passado tomasse posse. Perfeito? Isso, para nós, também é um problema seríssimo. E o terceiro é o descompromisso do governo Dilma com a classe trabalhadora. E um compromisso intenso apenas com o mercado. Se você estivesse diante da presidente Dilma neste momento, que desabafo você gostaria de fazer? Principalmente sobre essa bandeira, né? Em prol do fortalecimento da marca administrativa, em prol da valorização do servidor público. O que você gostaria de dizer para ela? Que ela cometeu um estelionato eleitoral. Que ela garantiu que ia investir no serviço público. Ela garantiu que ia valorizar o servidor público, sobre a área de educação e saúde. E o que ela fez foi suspender os concursos públicos, impedir que as pessoas tomassem posse e restrições do processo negocial. Então, para mim, ela cometeu um estelionato eleitoral. Eu diria isso para ela. Eu diria isso para ela.